Fala galera do canal Rolo K7, o canal para quem é louco por filmes. Hoje vamos falar de uma atriz que já venceu a triplice coroa de atuação. Ela venceu prêmios de TV, venceu prêmios no cinema e venceu prêmios no teatro. Por isso que também ela faz várias adaptações de peças do teatro para o cinema. Vamos falar da grande atriz Viola Davis que tem o seu enorme sucesso pela série atual How to Get Away with Murder. E fora essa grande série da Netflix, você sabe quais são os 5 melhores filmes da atriz? Então venha com a gente que a gente vai apresentá-los para vocês. Se você é uma nova estrela e caiu de paraquedas no nosso canal, faça parte do nosso elenco se inscrevendo no botão vermelhinho abaixo. É fácil e de graça. Em 2009, Viola Davis participou do filme Dúvida. Ela faz apenas uma cena nesse filme e um diálogo maravilhoso. O filme tem Amy Adams, Philip Seymour Hoffman e Mary Streep um baita elenco. Mas mesmo assim, Viola Davis chama a atenção numa cena que ela vai conversar com a personagem de Mary Streep para falar sobre o seu filho que é suspeito de que ele esteja sendo assediado por um pedófilo. Então é um diálogo bem pesado sobre filhos, sobre pedofilia, sobre religião e outras coisas. E Viola Davis dá um show ali. Ela chora de escorrer catarro do nariz e ela dá um baita show de atuação. E em apenas uma cena, ela é indicada a vários prêmios, inclusive Globo de Ouro e Oscar. E na quarta posição, vamos lembrar do filme As Viúvas, de Steve McQueen, o mesmo diretor de 12 anos de escravidão. Nesse filme, a Viola Davis é uma mulher que tem seu marido morto em um assalto que não deu certo e elas herdam a dívida do assalto. Ela e as outras mulheres daqueles maridos que tentaram fazer o assalto e deu errado. E ela encontra um plano de seu marido, o que seria o próximo assalto, que ela decide convocar as outras viúvas e elas fazerem o assalto para conseguir pagar as dívidas. Então é um filme bem interessante sobre crime, violência e assalto. Viola Davis, novamente, não tem medo de entregar o protagonismo do filme e entregar cenas bem fortes. Ela segura e conduz ali o arco de elenco feminino que tem no filme e traz ali a veracidade para todas as cenas. E na terceira posição, Viola Davis faz uma parceria com Denzel Washington, que está atuando e pela primeira vez dirigindo um filme. Mais uma adaptação do teatro, o filme Fences, que a Viola interpretou no teatro e agora interpreta essa adaptação. O filme vai contar a história de um cara que trabalha como coletor de lixo, mas ele queria, na verdade, ter sido jogador de beisebol e não conseguiu. E agora tenta deixar de ser o coletor de lixos para ser o condutor e o motorista do caminhão de coleta. E a sua mulher vive esse drama de um cara frustrado por não ter conseguido os objetivos de atleta e ele desconta muito em seu filho e em sua esposa. Mais uma vez, um filme dramático que exige muita atuação e o Denzel Washington consegue tirar tudo que a Viola Davis tem de atuação. Aqui ela dá um show e ele escolhe justamente ela por ela ter feito no teatro e ela fazer também no cinema e conseguir novamente uma indicação ao Oscar e vários demais prêmios. Fences é um filme para quem quer tirar uma lágrima do olho e ver um filme inventivo feito em um cenário só, com uma proposta totalmente teatral. E agora vamos falar de um dos filmes mais queridinhos dela, o filme Histórias Cruzadas. Apesar do filme ter entrado em uma discussão sobre o protagonismo do filme, ter ido para os brancos sobre um filme de preconceito, apesar disso, o filme continua sendo um queridinho. Nesse filme, Viola Davis faz um papel extremamente importante. Ela, junto com uma mulher branca, vão escrever uma carta sobre o que passam as empregadas na época da escravidão. É um filme baseado em fatos reais, que tem um contexto totalmente interessante e tem uma cena com Octave Spencer que também ficou marcante no filme. E vai subir aqui nos cards os melhores filmes de Octave Spencer, também como dica. Esse mais um drama, aonde é especialidade da Viola Davis e ela entrega aqui um dos personagens queridinhos. Histórias Cruzadas é um dos filmes de racismo que é mais polêmico, mas também um dos filmes queridinho pelo grande público. Se você não se apegar a esses detalhes cruciais sobre o protagonismo, você vai gostar do filme e principalmente da grande atuação que Viola Davis entrega. Agora, um original da Netflix, novamente baseado em uma peça de teatro, A Voz Suprema do Blues. Esse filme é um filme bem marcante. Aqui, George C. Wolfe faz a adaptação na peça teatral, que é o nome Marraine, que é o nome original do filme também. Conta a história da cantora Marraine, que é a cantora de Blues Negra, a primeira cantora negra a gravar um disco. E vai contar como ela lidava com a gravadora na época da gravação dos discos. As exigências dela, que eram poucas, mas parece que é muito por ela ser negra. E os problemas que ela lidava em tentar impor alguma coisa, mesmo sendo a que mais vendia naquela gravadora. Então aqui, o trabalho de maquiagem, cabelo e também figurinos são incríveis. E também a atuação de Viola Davis é uma das melhores. Ela esculacha quando tem que esculachar e ela é boa quando tem que ser boa. O filme realmente é maravilhoso. Ela está ali carregando todo o peso de tudo que a protagonista passa. Então você vê que é um personagem bem carregado. E ainda tem o Chadwick Boseman fazendo um personagem que lindeu o Oscar, que ele está atuando muito bem. É realmente um personagem muito bom, o trompetista, que ele faz ali no filme. Fazendo ali uma dupla bem interessante de protagonistas. A Vó Suprema do Blues ainda conta com uma trilha sonora impecável. E mais uma indicação ao Oscar, a Viola Davis, que dessa vez não venceu, mas poderia ter sido a campeã por esse baita filme. Se você gostou das 5 indicações sobre Viola Davis, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like nesse vídeo. E se você puder e quiser, ajude esse canal a crescer sendo membro no botão azul abaixo e ajudando esse canal a fazer mais resenhas como essa. Valeu galera!